Fala meu amigo pescador, PG aqui pra você, mais um vídeo, ó, tá aí uma isca que eu gosto demais da conta eu trouxe pra vocês ela no inverno, essa aqui é a Timbali da KV ela tem o corpo muito parecido aí com a Joãozinho Pepino, só que do meio pra frente é bem delgado, bem afinado, tá vendo? e a cabeça tem uma leve curva aqui fazendo uma testa mais alongada, a Joãozinho Pepino as duas são iguais, né? essa isca é uma isca pegadora, pessoal, não é tão famosa como a Joãozinho Pepino, né? eu acho a Joãozinho Pepino um stick mais completo do mercado, já falei várias vezes pra vocês agora, essa isquinha aqui, ela é pegadora, é aquela isca que se você tiver um dia com peixes um pouquinho maior principalmente flechas, tucunaréas grandes, isso aqui faz um estrago na pescaria você não tem noção, Timbali da KV, isca pra você arrebentar o peixe tá ativo e o peixe é um pouquinho maior, isso aqui faz um estrago o peixe não resiste e eu vou mostrar pra vocês na prática pra essa pescaria aqui, pessoal, eu vou usar o seguinte deixa eu tirar um pouco daqui, senão a gente vai ficar chegando muito perto do mangue pra essa pescaria eu vou usar aqui, ó, Shotokan, tá? a máquina, essa carretilha aqui é boa demais da conta tô usando aqui, ó, Midori 018 Fluor Carbon da Lizard Fish, esse aqui é 041 e a Timbali da KV e a vara, essa aqui é a Lock, tá? essa aqui é 10 libras, tá? o material ficou muito bem equilibrado, de acordo com o cache as informações da isca, tudo bonitinho e eu vou mostrar pra vocês, antes da gente ajeitar lá já começar a fazer a pescaria eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho dessa isca, tá? é um stick clássico, clássico, clássico total, tá? você vê, se você coloca ela na água, ela fica totalmente em pé, tá? é um stick rápido, 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 rápido então, vamos jogar, deixa eu ver então, pessoal, vou jogar aqui pertinho, pra vocês verem uma ideia eu gosto de trabalhar essa isca rapidinha tchau tchau mesclando tchau o peixe não resiste, tá? então, vamos lá, eu vou jogar ali, ó só pra vocês terem uma ideia do trabalho, ó dá pra você trabalhar zarando? dá vou trabalhar zarando agora só zarando só zarando, tá? só zarando só zarando dá pra você zarar embaixo d'água? dá você dá dois toques, um mais seco lembrando que tem que deixar a folga, ó dá um toque, ela afunda, ó aí você vem trabalhando embaixo d'água, ó dá pra você trabalhar na chamadinha? dá também consegue trabalhar na chamadinha? consegue, ó trabalha mais lento, tá? consegue também tem uma isca bem completa mostra a minha mão agora eu vou jogar lá eu vou primeiro trabalhar na chamadinha bem lento, ó lembrando que tem que deixar a isca solta agora eu vou zarar em cima, ó sincronizo aí agora eu vou trabalhar rápido esticada rápida zarando embaixo todo o estoque e venho zarando embaixo tá? então dá pra você fazer de tudo, 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 tudo com essa isquinha aqui é bem bacana bem bacana e eu vou mostrar pra vocês que não falha essa isquinha não falha essa aqui pega peixe demais da conta é quase todo arremesso você pega um peixe porque o peixe não resiste trabalho misto é impressionante é impressionante bora lá pra água eu vou mostrar pra vocês vamos lá então vamos lá pessoal vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha pra vocês deixa eu só dar uma olhada analisada a água tá começando a ficar melhor então vamos lá pessoal começar a bater pra vocês pra ver se a gente consegue achar alguma coisinha vamos ver se deixa eu só ajeitar o barco aqui que a maré tá começando a vazar vamos lá consegue filmar daí direitinho então eu falei pra vocês tá pessoal é uma isca rápida isca pra peixe grande é uma isca que eu gosto muito dela gosto demais do nado dela é uma isca que dá pra você nadar bem ligeirinha tá peixe maior o peixe maiorzão ele fica doido com essa isca aqui ó pegou pegou e soltou danado já começou bem segundo arremesso ó pegou que flechinha mais ligeiro vem cá vem que flechinha e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí está mais do que provado. A gente deu o que? 4, 5 arremessos. Pegou 2 peixes. Bateu 1 e escapou. É o que eu sempre falo para vocês. Quando a isca é boa. Não tem conversa. Vamos jogar no ar. Vamos jogar no arremessos do lado de cá e depois a gente joga no arremessos do lado de lá. Bateu 2 peixes. Bateu 2 peixes. Não era grande não. Bateu e não grudou. Vamos ver se eu consigo levantar um grande. Eu quero pegar um grande para vocês. Vamos lá de novo. Eles estão pegando na isca quando a isca afunda um pouco. Então eu vou trabalhar ela mais lenta um pouco. Afundando ela. Não subiu nenhum agora. Eles estão tudo na sombra mesmo. Deixa eu jogar nessa sombra aqui. E depois eu jogo naquela outra sombra lá. Ó, 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 grande, grande, bonito, bonito, vem. Esse não é tão grande. O outro era maior. Tinha um outro que veio atrás dela muito maior, mas muito maior. Vem aqui, vem. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Aí, ó. Já é um pouquinho maior. Cresceu um pouquinho. Mas não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Vou ver se eu consigo pegar um grandão para vocês. Mas, se não pegar também, já está mais do que provado. Isca boa, pessoal. Isca que pega peixe mesmo. Olha só. Esse aqui já é um pouquinho mais bonito, ó. Ah, bichão, 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 bichão. Parece que vai chover, hein, pessoal. É isso aí. Vamos soltar o bichão? Vai lá. Vai lá, vai lá, vai. Pessoal, eu vou fazer uma pausa. Comer alguma coisa. Então, vamos encerrar o vídeo. Porque está mais do que provado. Isca boa. Nós temos quatro, cinco arremessos. Mais dois, três arremessos. Pegamos aí quatro peixes. Três a gente trouxe. Um escapou. Isca boa é assim mesmo. Então, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Essa aqui é a Timbali da KV. Isca que pega peixe adoidado. Está mais do que provado. E aí, se eu dei dez arremessos, foi muito. Peguei quatro peixes e quatro flechinhas bonitinhas. Só não entrou um grande, porque o pequeno foi mais rápido. Timbali da KV. Isca para você ter na caixa de pesca, com certeza, hein, pessoal. Todo esse material, lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vale a pena você adquirir. É isca barata. Material top e bom. Material equilibradinho, hein, pessoal. Valia dez libras. Dentro do peixe da Vara, vale muito a pena. Se você não deixou o joinha, deixa o joinha para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí. Valeu. Obrigado por acompanhar a gente. Um abraço. Fui. Fui.